Hoje é mais uma vez Pulando a Cerca. Pulando a Cerca é um programa que não tem pauta, não tem roteiro, muito menos censura. É como a vida. Hoje, dia 16 de agosto de 2013. O apresentador do programa sou eu, Daniel Sutoriandzki, médico. O único apresentador de televisão do mundo que já teve AVC, acidente vascular cerebral, ou derrama, e continua no ar. Ah, pois é, o Pulando a Cerca é uma grande homenagem à população brasileira que há 513 anos vem pulando a cerca. Pular a cerca por cima, pelo meio, por baixo. Pular a cerca porque a gente vê o outro lado. E o outro lado é sempre melhor aqui no Pulando a Cerca. O que os canais comerciais não colocam, não falam, aqui se fala. E o Pulando a Cerca é um pequeno programa, mas uma grande bandeira. Então, vamos começar mais uma vez, o Pulando a Cerca, convidando o nosso querido convidado, doutor Mordesto da Silveira, que vai pular a cerca mais uma vez. O simpaticício, o gostício. É sempre bom pular a cerca para encontrar vocês. Os albrilhices, aqui, não, aqui. Ali na água? Mas ele vai precisar de espaço. Não, não, não. Isso. Acabou. Eca, caiu. É, igual, é como a ver, caiu, caiu. Vamos convidar, nosso convidado especial, aliás, todos são especiais. O simpaticismo, o musicalismo, o teusodismo, o gostosismo, está pulando a cerca, Modesto. É a musicalidade da queda. A música está pulando a cerca. Então, o gostosismo, música de disco, o teusodismo, cultismo, maestro Márcio Sérgio. Pula a cerca. Vamos lá. Então, pula aqui a senhora. Pula, pulou. E aí, o Márcio Sérgio é o diretor musical do Centro de Arte da Universidade Federal Fluminense. Márcio, fez xixi? Seu, fiz xixi? É, fiz xixi. Fiz xixi. Fiz xixi? Fiz xixi? Ué, todo mundo faz xixi. Essa é uma preliminar de todos, quanto mais da música, né? É, fazer xixi... Tem que fazer antes de chegar aqui, senão não tem... Programa ao vivo não tem pausa para sair. Então, fez xixi, tá bom. Márcio Sérgio, qual é a tua idade? Eu tenho 57 até o dia 23 de setembro, que eu faço 58. Se enquanto nem parece, eu... É jovem. Não, mas tem 57, não tem 58. Eu achei que ele estava falando do pai dele. É, é jovem. Eu tenho 95. É jovem. Uma dessas, perto de mim, é mais jovem ainda. Claro, mas eu sou jovem. Mas já tem mais de 21, viu? E você nasceu aonde? Eu nasci no interior de São Paulo, em Guaratinguetá. Terra do... O único santo brasileiro, né? Isso não quer dizer que eu seja santo, assim. Até não pulo a cerca, mas assim, só pulei o seu programa aqui. Pela primeira vez? É, pela primeira vez. Pudou a cerca pela mesma vez? É, mas menti também. Por outras vezes. Mas, então, nasci em Guaratinguetá e cresci em Taubaté. Qual santo que... São Frei Galvão, o único santo brasileiro. Ah, brasileiro. É, é da minha terra. Quer dizer, isso não deu nenhuma santidade para mim ainda. Mas vai chegar. É, porque o santo só é santo depois que morre também. Ninguém é santo aí. E depois faz milagre também. Tem que fazer três milagres. E a tua infância foi em Taubaté? Taubaté. Eu fiquei em Taubaté até 16 anos. E eu vim morar aqui em Niterói por causa da UF. Meus irmãos vieram estudar aqui na UF. Mas calma. Como é que foi a tua infância em Taubaté? Em Taubaté... Em Taubaté é bom que tem mulher. Tem. Mulher em Taubaté. Acho que aqui no Rio tem mais mulher que em Taubaté. Aqui em Niterói tem mais. Não igual a Taubaté. É, Taubaté não tem. Mas como é que foi a tua infância? Então, eu morava em frente de uma praça, próximo à praça. Então, que não era assim uma praça. Taubaté era um campo, tinha uma área grande. Tinha uma cadeia no meio. Tinha uma cadeia no meio. Taubaté tem uma praça, uma casa de Monteiro do Bato. Tem a casa de Monteiro do Bato, é verdade. E o Mazarop também. Exatamente. Uma fazenda. É, o Mazarop também. Então, eu cresci próximo a uma igreja, com uma praça grande, de uma cadeia, no meio do país eles derrubaram a cadeia. Então, é um lugar que a gente ia jogar bola, ia soltar com a FIFA. Era o nosso centro cultural ali. E a tua família, a Gany? É, minha família, nós éramos seis. Seis irmãos? É, cinco meninos e uma menina. E aí, com 16 anos, eu vim morar aqui em Niterói. Ah, desculpa, você quer saber se eu estava atento? Eu estou fugindo de Niterói. Não, não é, calma. E você pulava a feca? Lá então, pulava. Lá tinha muito de pular muros para pegar fruta na casa dos outros. Pegar pipa, pegar fruta. Pegar fruta, pegar pipa. E tinha essa coisa, a gente gostava mesmo de invasão. Só para isso? Eu era novo ainda, quando eu morava lá. O Márcio, a tua família em volta era a Gany, em Taubaté? Em Taubaté não, mas no Vale do Paraíba, meus pais são... Você tinha primas? Tinha primas também, tinha primas. E brincava de médio com as primas? Não brincava, mas eu confesso que a gente tinha umas primas bonitas, assim, tinha umas primas... Não dava tesão de brincar de mágico? Ele não brincava de médio, mas tem algumas a gente... Você acha que ele ia confessar isso agora um pouco? Eu também ia confessar isso. Com alguns tios zangados... Agora eu estou casado há 29 anos com a mesma mulher, eu não posso botar em risco isso. Mas eu brinco de médico até hoje. Você brincava, é. Mas você se formou e tem diploma. Mas tem dois irmãos meus que começaram a brincar de médico e acabaram vindo morar aqui em Niterói para tirar um certificado de médico para continuar brincando. E por causa disso a gente veio morar em Niterói. Meu pai morreu nesse meio tempo e a gente ficou lá. E, Marcio, como é que iniciou a música? Você ou você iniciou com a música? Meu pai gostava muito de música. Meu pai tinha aqueles LPs lá, tinha 78 votações também, de música clássica. E eu, na época, não gostava de música clássica. Eu tinha ódio de música clássica. Era chato? Eu achava chato, achava... E eu gostava de Beatles, de Rolling Stones, e eu queria aprender a tocar guitarra. E meu pai nunca estimulou. Então a gente teve que aprender piano. Todos nós aprendemos piano. Obrigatório. Obrigatório. Eu ia para a aula, assim... Que saco possível. É, não gostava da aula, não gostava... Eu estudava um pouquinho, olhava lá, visse a professora... Lembra lá, professor, qual era o nome? Marta. Professor, ela... Que saco, hein? Eu lembro que ela chegou uma vez e ela falou a mim assim... Mas se você fizer assim, você não vai... Eu falei assim... Eu falei assim, cuidado, seu ombro vai cair, né? Eu falei assim, pode, deixa cair. E eu não gostava, eu não gostava mesmo. Eu tinha... Eu era o pior dos irmãos, eu fui o pior aluno de todos. Em música clássica? Em tudo, em tudo. Pode ser assim, censura, eu falar em tudo. Em tudo. Eu fui assim, eu era exemplo dos meus primos, eu era exemplo de... De ruindade. De ruindade, é. E a música que me reabilitou assim na sociedade. Você vê que qualquer pessoa pode ser perfeição, inclusive no que há de melhor. São as artes, sim, geralmente. Então, meu irmão falou ser médico, outro é químico, minha mãe é psicóloga. E eu não tinha muita perspectiva. E a música me... Eu fiz história aqui na UF, mas eu acho que a música, com todo respeito... A história também ajudou muito também. A história, realmente, eu tenho uma gratidão muito grande pelo curso de história aqui. Mas eu acho que a música que me ajudou a ser alguém na vida. Então, até recentemente, o meu primo em São Paulo falou assim... Então, me deu uma perspectiva boa. É, uma perspectiva que eu gostei também. E você acabou maestro e compõe. Não, não compõe, não. Não compõe nada. Eu só... Toca. Ainda não, pelo menos. É, é. E, então, um primo meu lá em São Paulo falou assim... Pô, Marcio, até que você deu certo, né? Porque eu era... Quando eu tinha que falar, assim, dar algum exemplo de alguém que não deu certo, era eu. O Marcos. É, é. Aí, então, eu acho que... Porque... Eu acho que a arte, né? Como o Modesto está falando, a arte, de uma maneira geral... Em geral, né? Ajuda, ajuda a gente, ajuda. Acho que todo mundo deveria ter direito a acesso à arte. Sei que teatro, cinema, não? Música. E com prazer é muito mais louçoso. É verdade, é verdade. E a gente tem essa coisa de culpa. Ah, não pode porque a gente tem que trabalhar. Então, você fala assim... Ah, vamos lá assistir um concerto. Ah, não posso. Tenho que trabalhar. É mais ou menos verdade. É mais ou menos. Porque o cara pode deixar de almoçar e vir assistir um concerto. Como você vai lá toda quarta-feira que existir. O Marcos, e quanto é instrumento? Você gosta de quais mais do que outros? Pessoalmente. Não, então, agora vou... Aquela saída... O instrumento é um meio de fazer música, né? Então, você pode usar isso, aquele, o instrumento... Para você, pessoalmente, executa algum? Eu toco alguns desses aqui, mas... Calma, calma. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. E aí você vinha para Niterói estudar História? É, eu vim para Niterói, eu tinha 16 anos, não vim para estudar História. Eu vim para... Sei lá, eu vim porque minha família veio, via Reboque. Mas, eu também fiquei... Pô, aqui tem praia, tudo. Fiquei a marratão de vir aqui para Niterói. E eu gostava de Niterói. Meus irmãos, eu já tinha vindo aqui algumas vezes, porque eles já moravam aqui desde 67, eles vieram para cá em 67, o primeiro irmão. Depois veio o outro em 69 e o outro em 71, 72, não sei. Aí, em 70, meu pai morreu, ficou eu, minha mãe e meu irmão. Tinha um outro irmão meu também que já tinha morrido também, que morreu, que era o mais velho, né? O Março, como é que foi a tua iniciação musical? Então, eu tive essa iniciação lá em Taubaté, piano, depois eu aprendi um pouco de violino também. Mas, eu queria fugir da música, eu achava que eu não queria... Eu queria Beatles, Rolling Stones, aquela coisa dele. E queria tocar guitarra, não tinha guitarra. Então, tinha violino, a opção era violino, violão e piano. E aí, até que eu acabei lá, tinha um conservatório e eu consegui... A minha mãe concordou que eu fizesse pintura, desenho, modelagem, para eu ter alguma coisa artística na vida ali. Mas, depois, quando eu vim para Niterói, eu comecei... Eu tive um professor muito legal de flauta doce, Eduardo Peçanha, e ali eu comecei a... Me interessei, voltei a interessar por música. Daí, comecei a estudar, voltei a estudar violino. E depois, eu comecei a trabalhar na UF, eu cantava no coro da UF, e eu comecei um grupo de música antiga ali, comecei um grupo de flauta ali, e acabou virando, mais tarde, um grupo de música antiga. E mais ou menos isso é o resumo. Olha só, eu conheço o Márcio, além de ser um grande músico, maestro, tem um trabalho social de importância, até internacional, que começou com a sua mãe, lá na Gorta, uma conduta de idade, não vou falar da favela, no São Francisco, São Francisco, em um bairro de Niterói, Brasil, para quem na internet vê e entender. E começou com esse trabalho e desenvolveu muito. Como é que foi? Como é que está? Como é que avança? Então, a minha mãe começou, a minha mãe é professora primária, aposentada, e ela tinha essa... Lá em Taubaté, ela tinha na garagem de casa, ela tinha um curso de admissão, porque naquela época a pessoa... É, se preparava para entrar no ginásio. Então, quem não tinha grana, vamos falar assim... Recurso! Quem não tinha recurso para pagar uma admissão, lá em Taubaté, ou ia para o Senai, naquela época o Senai, não sei se é... Ou ia para o Senai, e quem tinha recurso fazia um ano de admissão e ia para a escola pública, que na época era a elite que estudava na escola pública. Ela não era... E... Então, ela criou... Ela era professora primária, então ela criou na garagem de casa uma admissão popular, vamos falar assim, para quem não podia pagar, gratuita para esses alunos dela, que ela via, que tinha talento. Ela fez curso gratuito, né? É, era um curso gratuito na garagem de casa. E quando ela veio para cá, ela ficou... Também as pessoas, às vezes, os meninos iam na praia, depois na volta pediam pão, pediam... Então, ela... Ah, você está na escola? Por que você não está na escola? E alguns tinham saído da escola porque... Achavam a escola chata, assim como eu achava também, eu não sou perfeito. E... Então, ela começou a tentar ajudar esses alunos que tinham dificuldade, principalmente em matemática, em português. E... Então, ela construiu lá na grota uma casinha, uma meia-água, em que ela começou a atender esses alunos lá. E, mais tarde, ela começou isso nos anos 80. E... Aí, em 95, mais ou menos, em 94, eu comecei a dar aula de flauta lá. Eu comecei com quatro alunos. E... Aí foi... Os alunos foram se interessando e... Queriam aprender outros instrumentos. Aí, comecei violino também. Eu tocava um pouco de violino, comecei a ensinar para eles. Também deu certo e a gente começou uma orquestra. Em 95, a gente fez um... Então, o seu... O seu instrumento, naquela ocasião, era violino. É, eu tocava um pouco de violino também. Tocava... Além de outros, não? É, tocava esse instrumento. Flauta, flauta doce, que eu estava... Que eu comecei... Então, Maldésio, O Márcio recebeu essa visão social e humanitária da sua mãe. Ela, a mãe faleceu, ele continuou e mencionou essa visão social, comunitária e humanística. É o grande médico do Márcio. Além de pessoa, músico, é a visão social, comunitária e humanística. Isso dá esperança a todos nós, quando você encontra pessoas assim, humanistas, e que se dedicam a ajudar quem precisa e merece. É, lá eu trabalho uma vez a semana, só eu trabalho como voluntário, mas tem outras pessoas que ajudam lá. A sua mãe começou o trabalho. Minha mãe, minha mãe que foi a... Ela que encarou, eu só peguei carona nessa onda dela, ela que realmente... Foi uma carona legal, né? Condu a cerca. É, peguei uma onda... Legal. E sufou. É, sufou. É, aquela tranquila, assim... E daí foram aparecendo outras pessoas que foram se juntando a essa onda e... Você sente bom resultado? Está satisfeito com isso? Então, eu acho legal, assim, que hoje a gente tem jovens lá que já terminaram a faculdade, tem seis que já terminaram a faculdade, tem quase 30 que estão na faculdade também. E fazendo música também. Alguns fazendo... Hoje já tem, fazendo já enfermagem, química, geografia, pedagogia, tem outras carreiras. Então, eu acho que foi legal que a gente já falou assim, a universidade não serve para nada. A gente reclama muito da universidade. O que é que não serve? Não, as pessoas falam, a universidade não serve para nada, porque você tem um título... Minhas filhas falam isso. Ah, você tem um título e não ganha por aquele título. Então, tem essa... Mas a universidade serve muito. Claro. Você fala assim, então, tá bom, se a universidade não serve para nada, aonde que serve, então? Onde que você vai? Qual é o... Onde que você vai aprender? Ela é necessária na maioria dos casos. Então, olha só. Orquestra de corda da gota. Aqui, o Tizi é a orquestra que nasceu de uma horta. Inácio, mostra aqui, por favor. É que a minha mãe fez uma horta também lá. Então, lá hoje, até hoje, eles conhecem como horta. Pode mostrar mais? O gozo aqui do... Pode mostrar. Olha só. Isso. Pois é. O Márcio ensinou violino numa comunidade muito pobre. Olha só que coisa... O preconceito vai sempre abaixo. A pessoa que não tem cultura, não tem recurso, não tem nada, e vai aprender violino. Olha que sensibilidade. Olha como a natureza humana tem preconceito contra a cor. E é um instrumento exigente, né? Longa. Cultura. Eu aprendi com o Carlos. Porque a gente também fala, existe isso. Daí fiz história, naquela época, todo mundo era marxista, só tinha um... Você também. É, eu também. Eu também queria ser guerrilheiro. Mas tinha esse drama. Mas nos países, tinha esse drama. Poxa, mas violino, música clássica, coisa de elite. Mas nos países socialistas, eles tinham, era muito comum, eles tinham balé de melhor qualidade. Artes em geral, muito prestigiáveis. Artes em geral, eles investiram muito na arte. O que é bom ser. E aqui ainda a gente tem esse ranço de achar que a orquestra é para a elite. A orquestra não é. Você conhece as pessoas da orquestra. São pessoas como a gente. E os compositores também são. Os compositores que concluíram lá. Eu acho que você falou... Eles têm que quebrar isso aí. E tornar... Não pode ficar... Vamos pular cerca. É pular cerca, exatamente. E eu achei legal isso que o cara falou. É tudo patrimônio da humanidade. Aí você vai lá aspirando. Nunca vi os pirâmides do Egito, mas é patrimônio da humanidade. Ah, não, você não pode... O patrimônio bom, porque o patrimônio ruim e negativo também está aí. Não, é. Não, mas lá a Unesco, lá a Florença, lá você vai lá nesse lugar. Então é tudo. Paraty, Paraty também. Então, não é assim. Ah, não, Paraty é para as pessoas do Brasil. A pirâmide é só para o Egito. Não, é para todos nós. Para todo o mundo. Todos nós podemos pular cerca e ir para outros países. Exato, amanhã. O Modesto, ele falou que queria ser guerrilheiro. Mas é o guerrilheiro do Leblon. Não. Se ele fosse guerrilheiro, eu saberia que teria sido advogado dele. Não, mas era só uma... Calma. Na época era... Olha só, ele continua guerrilheiro da música. Que? Guerrilheiro da música. Isso, ele continua sendo guerrilheiro da música. Na época, na época, tinha o Marighella, tinha o Lamarca. A gente ficava... Aí tinha um monte de mitos que as pessoas falavam, que tem uma pontaria, não sei lá. Se ele é guerreiro da música, você não exige a arma que ele usava, o uso até para... Eu vou ser galácio. Olha, aí depois... Aí a gente exige mais, dá mais tiro com esse instrumento. Aí depois, ele foi, após disso, criou a música antiga na UF. É um conjunto fantástico que no mês passado foi a... A Eslovênia. A Eslovênia. Olha o cartaz, olha que beleza. Vamos participar de um festival lá. O festival vai de junho até setembro. Olha lá, 22 de junho até 7 de setembro. Então, são vários grupos, principalmente da Europa. Esse ano teve o grupo Nós, do Brasil, e teve um grupo também do Irã tocando lá. E tem um... Do Brasil, outro do Irã. É. E os outros... Quantos foram do Brasil? Do Brasil foram quatro. Fomos só nós, seis. É um grupo. Que vai ser o topo do evento, vai ser o música antigo, da UF. É, tem o pessoal da França, tem outros grupos assim que... Não, tudo menor. Menor. O principal é o apalho é esse aqui. Olha só, tem o DVD. Você come... É aquele... Não, só olha o DVD. Isso foi o da ponta aqui. Esse aqui, né? Está um pouco escuro, né? É. Não, olha esse... Isso... Opa! Esse CD, que eu acho interessante, que até isso de pular cerca, a cultura medieval, ela permanece, né? Tem uma cultura que a gente chama de longa duração, da história, longa duração. Então, são traços que ficam... Na história. Na história, então... Mas esse de longa duração, eu diria algumas são eternas, algumas músicas... É, algumas são eternas. Você sente que podem ser eternas. Então, por exemplo, tem música que você... Principalmente no Nordeste, que mantém esse... O modo medieval, ou então, às vezes, um modo... É verdade. Uma... Você percebe que tem influência dos judeus sefaraditas que vieram ao Brasil, que são cristãos novos. Então, eles mantêm aquela... E mesmo no Nordeste, tem essa tradição de enterrar a pessoa em terra virgem. Então, as pessoas... Como uma tradição judaica, né? Várias tradições permanecem. As pessoas não sabem nem por quê. Cultura semítica, em geral, né? É, e fica um traço que não é... Árabes também. É verdade, é verdade. Também é. O Mônus também é verdade. Então, não é nada imposto, é uma coisa que fica na cultura, permanece. A gente incorpora aquilo sem problema. Automático. E acho que é uma coisa também legal essa cultura, que a cultura tem que transbordar. Tem que transbordar todas as cercas, mas não tem limite, né? Pular a cerca é bom que a gente vê o outro lado. É. E o outro lado vê a gente também e troca, vai uma troca e a gente vai construindo uma outra coisa que a gente não sabe o que é. Olha só, Marcio, você que detestava a música casca... Eu sou perdoado. na infância... Na infância... Perdoe a música... Não... Deus me perdoe essa minha... Na infância, fez uma música antiga, que é mais sofisticada ainda, apesar de ser uma cultura do Nordeste, do Dário. E tem os instrumentos inusitados para a nossa visão atual. E o Marcio trouxe alguns, que ele toca esse instrumento. Olha, vamos ver agora, no Pundanza, na televisão, esse instrumento que quase ninguém conhece. Então, vamos... Para poder mostrar... Essa é a sua arma de trabalho, então, né? Então, isso aqui... Arma de redeira. Ela tem... Ela chama viela de roda, porque ela tem uma roda... Em vez de ter um arco, igual ao violino, ela tem um... Isso aqui, esse modelo é o modelo do século XIII. Vem assim, 1250. É, é. Então, nas cantigas tem. E é um instrumento de cego também, né? Porque o cara fica lá na porta. Nesse portão. Amorou tua... Aí você pode se acompanhar. Igual os... Você tem letra para essa música? É, tenho. Se você tiver a letra, vai cantando. Vai cantando, se você tiver a letra. Amor louco, amor louco, Eu por vós e vós por outro, Eu por vós e vós por outro. Tanto que ela é minha passão, Sendo de mim tão querida, Dás ao outro o galardão, Del trabalho e de minha vida, Loucamente, eu é perdida, Pois o perdo como um louco, Por quem é louca por outro. Então, essa prática também do Nordeste, O cara, o cantador, ele toca... Muito bem. Ele toca... Olha, quantas oitavas tem aí? Não, isso aqui é uma oitava só. Uma oitava só. Uma oitava. Então, isso do Nanda, Como tem na capa, O cara toca e acompanha ele cantando. É uma prática que tem no Nordeste, Mas é uma prática também que vem lá Dos trovadores medievais. Então, ficou não porque lá no Nordeste, Nós vamos imitar os trovadores. Não. É uma coisa que vai ficando Na cultura, isso permanece. Aí tem uma escala? Como é que é a escala musical aí? É uma escala, É uma escala... Esse aqui está preparado Para uma escala meio oriental. Diferenciada, né? Não é a escala... Nossa, tranquilo. Dessa diatônica que a gente usa ocidental. E de boca? Então, eu trouxe aqui um instrumento De chifre. Também de que época? Isso já é mais moderno. Isso aqui é do século XVI. Já é moderníssimo. Isso aqui é a época do desenvolvimento do Brasil. Três séculos depois. Então, já na... Como é que chama isso mesmo? Isso aqui se chama cromorno. Cromorno, em português, é uma... Cromolo. Cromorno. É uma... A portuguesamento do... Em alemão é crumhorn. Crumhorn. Chifre curvo. Isso em alemão? É. E o que significa isso? Você sabe isso? Chifre... Chifre horn. É chifre crum... É curvo. Ah, curvo de chifre. É. Chifre. Ah, chifre curvo. Mas no caso não é. Isso aqui é feito de madeira. Não é. Só tem, ó... E esse é pra usar, eu uso em família, né? Como se fosse, né? Tem esse aqui, o baixo, o tenor e como se fosse um coral, né? Cada um uma... Então... O contralto. Esse aqui... Esse é o baixo. São quantos? Então, vamos lá. Isso é o... Então, tá bom. Então, ó lá. Então, ó lá. Vamos, vamos, meu irmão. Então, você sopra aqui. Vai lá. Você segura aqui. Ó lá. Você vai fazer um baixo. Segura aqui. Tem um polegar aqui. Ih, caralho. É só um pouquinho. Ih, olha aí. Você é músico. E tem que soprar com força. Daniel. Força. Força. Isso, vai lá. Segura, vai lá. Isso, ó. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Muito bem. Daniel, você revelou. Então, são danças, né? Danças do Renascimento, que as pessoas tocavam e dançavam depois, às vezes, depois de uma colheita, né? Depois... E vocês tocam algumas músicas medievais utilizando estes instrumentos? Também, também tocamos. Tocamos, né? E as músicas medievais, algumas eram muito interessantes, né? Tem, tem as músicas mais... Você é capaz de tocar uma, outra, e que seja medieval? Tem, tem. Deixa eu ver, senhor. Eu tenho, então, um barulhinho. Esse aqui não está muito... Deixa eu ver se... Esse aqui tem uma cantiga, essa da Maria, que é assim, ó. Olha. E são mais... Essas têm uma característica mais oriental, não é? Essas músicas. Agora, nós regressamos a meio milênio atrás. E é isso, né? Os... Os... Já quer falar, foram por lá na seca, né? Os mouros por lá na seca, foram para a Europa. Os judeus também saíram lá, por lá na seca, foram também para a Espanha, Portugal. E fizeram... E o pessoal saiu de Tabaté, foi para... É verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. E pulou uma seca na universidade. É verdade, é. Todo mundo está pulando a seca. É verdade, todo mundo pulou a seca. Você que viu, isso aqui é medieval da... África, Oriente Média e Europa. Isso funcionou lá, né? É. No mesmo período, você seria capaz de reconstituir instrumentos, por exemplo, da América, da África e da Ásia? Seria difícil, né? Instrumentos da mesma época, se você conseguisse amanhã um conjunto que envolvesse instrumentos... Aqui da América é fácil, pega Peru, México, são muito ricos nessa música. E os instrumentos, eles têm alguns... Tem flautas, é. O quipo, por exemplo, a quina, né? A quina, é. A quina tem um som que parece um pouco... É verdade, a quina parece mais uma flauta doce, é. E, agora, eu não sei, muitos desses instrumentos, mas foram trazidos pelos jesuítas no século... Logo no início do século XVI, é. Então, no Peru, na Bolívia, então, no Paraguai, então, teve um movimento muito... Você que é historiador e entende muito de música, vê se você consegue reconstituir das áreas de civilização... Só é possível você reconstituir se você tiver alguma iconografia ou, então, algum instrumento que sobreviveu. Lá na... Na história da arte, você não localiza os instrumentos de época? A gente localiza na iconografia. Aqui na América é fácil, né? Peru, Bolívia, México, sobretudo, até muito rica nisso. E a gente já fez um programa que chamava-se Música nos Impérios Ibéricos. Nos? Impérios Ibéricos. Então, a gente fez da Guatemala, da... Porque teve, nessa época, teve um movimento muito forte de música, no século XVI, XVII, até o século XVIII, acho que é quando eles são expulsos, né? Os jesuítas. E eles aproveitavam a música... Tem música em texto em Quechua, tem que... Na Bolívia, por exemplo, né? No Peru. A música é uma música... Sabe por que eu provoco isso? Porque todos os continentes têm uma riqueza civilizatória muito grande. Na medida em que a gente só conhece a nossa área ocidental, a gente está perdendo a riqueza oriental da arte, da ciência, da filosofia, né? E até da tecnologia mesmo, né? É verdade. O maço, já que o Montesso falou império, a gente que iria saber qual é o império do maço, a família. Qual é o grande império do maço. Mulher, filho, música e família. Ele é imperador lá, né? Eu tenho quatro filhas. Por enquanto? Não, não, agora está. Eu tenho quatro filhas, a mais velha tem 28. Se tiver foto, vou exibir aqui para a gente ver. Eu tenho foto delas pequenininhas aqui. Eu esqueci, eu esqueci. E a tua mulher tem a minha música. A minha mulher também. A minha mulher é aquela lá, a segunda ali da... Ali? Isso. Ali são uma, duas, três mulheres e três homens, não é? A sua qual é? Essa que ela é, essa aí. Segunda? Isso. Bota aí. E essa aqui é a minha filha, mas elas eram novinhas. Elas de hoje estão com 27, 28. Ah, não. Você não pode ficar só com quatro. Você pode, ele tem o dever de ter 40. Olha aqui, ô Daniel. Estão todas bonitas. Não pode... Igual o pai. Não, igual a mãe. Olha só. A palavra está aqui meio molhada. Não sei se dá um zoom, para fazer um zoom, para ver a carinha das quatro e mais. A mulher dele, cinco, não é? Qual é o conjunto musical da família? Não, isso é coisa de família. Família não dá certo muito, assim. A gente já fez, é estudar violino, tudo numa época. Deixa eu ver de novo, as 40, as quatro e as 35, 36 que virão. Mas não deu certo a... Não, é até um período. Tem duas delas, três delas para fazer música, mas uma abandonou, porque está fazendo geologia agora. E aí a Júlia, a mais velha, fez graduação em música e fez mestrado em música também. Parabéns a você e a sua esposa. Obrigado. E a Laura também está fazendo música, a Alice faz geologia e a Sofia faz design de interiores. Design, é. Geologia, você falou? Geologia. Geologia. E duas fazem música, terminaram a música. O Março, antes de terminar o programa, você é diretor musical do Centro de Arte. Coordenador, coordenador. Diretor fica muito forte, assim, não é? Coordenador. Como é que você vê a música dentro da UF? Então, a UF tem uma atividade grande de música, que tem a orquestra sinfônica, tem a música antiga, tem o coro, tem o CEIN também, que tem atividades lá. O CEIN é o Centro... O Centro de Iniciação e Estudo Musical. E tem uma agenda também, e o Quarteto de Quadros, que eu esqueci, tem uma agenda bastante grande de atividades, de concertos, aqui em Niterói e também fora nos polos da UF. Então, esse ano, a gente conseguiu recurso da universidade. A gente está fazendo 17 concertos fora, então, é Volta Redonda, Pada, Friburgo. Em que período? Período diferente. Dentro de um ano, mais ou menos? Dentro de um ano, é. Dentro de um ano. E cada ano será reproduzido? É, a ideia tem mais. Pode ser a intenção. E nesses locais todos em que vocês têm programas, Angra dos Reis, Campos, Macaé, Friburgo, Rio das Ostras, Pádua, Volta Redonda, além de Niterói. Além de Niterói. Então, tem uma atividade bastante intensa e a gente vai melhorar ainda agora quando o teatro vai terminar esse ano, o teatro e o cinema vai terminar e voltar a ser a sede da orquestra e das atividades musicais lá no centro de arte. É, parece... Que atualmente a gente tem feito no Solário Jambiro, aqui em Niterói e basicamente no teatro municipal. Ô Zé, a UFG tem um vasto programa musical. Tem. Mas não tem escola de música. Não tem escola de música. É uma falha. Você pode dizer que é uma falha. É uma lacuna temporária. É uma lacuna temporária. É, mas é uma lacuna que já desde 82 o professor Raimundo chegou próximo a criar um curso de música, não conseguiu. Depois o professor Cícero também tentou, fez uma comissão. Qual foi o obstáculo? O obstáculo é você tem que contratar pessoas, você tem que ter um prédio, você tem que ter um recurso. E acho que tem uma coisa política também de você tem que ter um grupo que brigue por você ali. Acho, eu não sei. Essa parte eu não sei, porque eu não sou professor, eu sou técnico, mas tinha que ter um grupo de professores que pegassem isso e levassem à frente. Mas com a vinda do cinema de Carari, pela luz de diversidade, não é possível, é uma escola de música? Ali, não sei, ali não sei se tem um local, não sei se tem, mas poderia começar. Até o professor Serra sugeriu que começasse pequeno e depois vai. Tudo tem que começar pequeno, não é? O que começa de cima é buraco, não é? É. Então tem que começar. Eu estou lamentando, não haver tempo de novo, para ele tocar outra vez os instrumentos, mas não há tempo. Vamos provocar para ver se você consegue trazê-lo outra vez? Não, mas eu sou fácil, eu sou fácil, sou facinho. Olha só, quanto tempo tem para ter? Não, dois minutos. Então vamos ter o programa, tem 45 minutos no ar. 45 minutos, passa rápido. É música sobre tudo. A gente não pode mostrar lá o pessoal da grota que está tocando ou não? Não. Mas vamos combinar outro programa com o pessoal da grota, com você. Isso, está bom. E quem sabe outros que ele trariam também? Então vamos combinar em outubro ou novembro, eu, o março, com o pessoal da grota, ao vivo. Está ótimo, está bom. Então vamos terminar o programa com música. Isso, ótimo. Está bom. Está aí, pode ser, você escolhe. Você é o dono da música. Então, olha só, então você vai tocar, então o Modesto toca aqui. Eu toco aqui, está legal. Deixa eu ver, a gente tem que ter combinado. Não, não tem combinação alguma. Está lá, é só rodar a manivela aí. Eu sou músico medieval agora. E você vai tocar, deixa eu ver, o chifrão curvo. E você consegue tampar esses dois aqui? Opa, esses dois, um, dois e o polegar embaixo. Agora esse aqui vai dar o tom. Para afinar com ele lá. Um e dois. Pode ser isso aí, isso aí está bom. Isso aí está bom. Isso tampou o polegar embaixo? É baixo? Está bom. Polegar, polegar aqui. Isso, olha lá. Pronto, olha lá. Olha só, o tema musical é um, dois, três, pulando a serra com vocês. Fazendo música com vocês? Com vocês. Um, dois, três, fazendo música com vocês. Um, dois, três. Fazendo música com vocês. Um, dois, três. Fazendo música com vocês. Um, dois, três. Fazendo música outra vez. Um, dois, três. Essa música é pra vocês. Que espetáculo. Que espetáculo. Que espetáculo. É até um bom tentáculo. Olha só, foi um grande programa, com o maior prazer, com o prazer mais gostoso. E dois grandes artistas improvisados. Um que roda. Isso é fácil, não é? Voltamos ao tempo medieval. Então, vamos combinar no fim de outubro, começo de novembro. Gota, o gelo de linda da Gota, ao vivo com o Março. Tá bom. Tá ótimo. E... Se possível, uma sexta-feira histórica. Se possível, ligado à música, melhor ainda. Vamos... Dia 22, 22, é o dia de Santa Cecília, que é a padrinha de novembro. E Santa Cecília era ligada à música? À música. É, diz que ela foi. Então, quem sabe, vamos homenagear Santa Cecília. E, ora, já comidei com o Março, dia 22 aqui. E, em Natal... Eu não sei se é sexta-feira, mas se não for, for próximo. Não tem problema. E, no Natal, vamos trazer as negras vozes. Negros de vozes, tá bom. Isso. Então, valeu. Tá bom, obrigado. Valeu. Valeu, valeu. É um prazer me conhecer aqui ao vivo. Valeu. Conhecer de cartaz.